Fala pessoal, tudo bem? Gente, estamos completando aí 16 mil inscritos Estou super feliz e quero agradecer demais a vocês todos Continue curtindo, compartilhando É muito importante pra mim, pra todos do grupo e da equipe Nossa, eu tô sempre respondendo o recadinho de vocês E muito feliz! Quem sabe a gente não chega os 100 mil inscritos Vou colocar uma placa do YouTube na parede Gente, é muita luta, não é fácil, viu? Mas vamos lá! Vamos cantar hoje esperando a janela de Tadinho Rodinho Que fez muito sucesso na voz de Gilberto Gil Então, vamos aqui, vamos soltar o ritmo pra vocês Vamos lá! E aí, 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 vai lá! E aí, vamos lá! É uma pena que a bateria não para junto com a gente Mas isso a gente resolve com a banda Um cheiro grande